Oi, meu nome é Antônio, você sabe como eu consigo me pendurar daqui de forma segura? Simples, eu uso edição de vídeo pra fazer coisas impossíveis ou perigosas. Isso, além de tornar o conteúdo mais legal de assistir, também prende sua atenção. Mas hoje eu vou te mostrar como é que é isso de verdade. Ali tô eu vindo me atropelar e do lado tá o Marinho, dentro do carro, captando um áudio. Tem mó galera responsável por garantir que isso vai ser seguro e bem gravado. Ali tá a galera responsável por captar a imagem e o som. Mas é aqui em cima que a magia acontece. É nessa sala que fica a galera por trás do vídeo. Esse aqui é o Tuzinho, ele é roteirista e o melhor editor que eu conheço, o moleque é bravo. A gente faz vídeo junto desde que a gente é criancinha. Esse aqui é o Dex, ele é responsável pela fotografia, cor, luz e muito mais. Ele tá comigo desde o primeiro TikTok e sem ele nada disso teria acontecido. E por fim, esse é o Marinho, ele cuida da edição de todo o áudio e também é um cientista que tá por trás junto comigo da maioria dos roteiros dos vídeos que a gente faz. Meu ponto com isso tudo é mostrar que tem muita coisa por trás desses vídeos e você precisa estar muito atento com as coisas que você vê por aqui. A plataforma tá lotada de gente com talento incrível e isso é irado. Tentar replicar ou acreditar em tudo que você vê aqui é muito perigoso. Eu nunca me coloco em risco pra gravar esses vídeos, galera. Você tá em dúvida se é perigoso a trend ou o que você viu no vídeo? Então pare, pense e reporte. Por favor, não compartilhe artes arriscados. Mas não pode esquecer. Beijo. Tenta. E aí Eu nunca iri. Obrigado.